Ai trota, ai gotinha, ai fiante de juvane, vai comer tua xerequinha Tanta, pontaria vai rolar 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 Ah, nós vinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes com tanto tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começo a botar Ah, nós vinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes com tanto tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começo a botar Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tu por cima, tu sentando na minha peça Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tu sentando na minha peça É o impacto do meu saco, batendo na tua banda Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7 Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Canegia um assalto pico, canegia um assalto fome Trabalhoso que ouro, trabalhoso que nota a nossa tropa É o 5x7 de chota da 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 nossa tropa É o 2x7 de chota da nossa tropa Fale, 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 f Obrigado.